Logo após a cerimônia do Oscar na noite de domingo em Los Angeles, o compositor francês Alexandre de Plas dedicou à França a estatueta de melhor trilha sonora por o grande Hotel Budapeste. Recebi um monte de mensagens positivas de amigos franceses, produtores, diretores ou atores. Estou muito feliz em dividir o prêmio com eles. É claro que compartilho com o meu país, a França. Quando questionado sobre o impacto do prêmio do cinema americano na carreira, De Plas deixou claro que sempre vai preservar as origens. Como vocês já perceberam há 10 anos, não faço só filmes americanos. Continuei a trabalhar em obras francesas, porque não quero perder a lealdade que os diretores tiveram comigo. Vou continuar com o cinema francês, que me moldou e me tornou quem sou. A comédia O Grande Hotel Budapeste ganhou ainda outros três prêmios técnicos, design de produção e melhor figurino, além de maquiagem e penteados. Então, eu fui meio perdendo.